Na estrada da vida É nesse martírio que hoje eu vivo Sigo tropeçando na estrada da vida E uma ramagem cheia de espinhos Cobriu minha estrada, cercou meu caminho Agora estou no peito sem saída Hoje eu cheguei numa encruzilhada Não sei o caminho que devo seguir Pois nenhum caminho tem algum destino Para quem caminha sem ter ouvido Se vou pela esquerda, se vou à direita Não tem diferença pra mim, tanto faz Quem está seguindo o rumo do nada Não é necessário escolher estrada Pode ir em frente ou voltar pra trás Sou morto vivo sem rumo na vida E não tendo lar pelo mundo vaga Servindo de exemplo ao velho ditado O que faz na terra, na terra se paga Se a lei da vida age com justiça Me manda ao castigo quando a gente erra Então mande a morte a um vagabundo Um pobre infeliz que vive no mundo Só fazendo peso em cima da terra Eu já peguei no mar Eu já peguei no mar Tardi a conta dos dias e dos meses Que eu não te vejo dormir ao lado meu Já faz bastante tempo, talvez eu nem me lembre Que eu fiquei sozinho, sem o teu carinho Jorando o teu adeus O dia vai passando, a noite vem chegando O céu escurecendo, parece me dizer Que vai chorar comigo, nesta noite de abandono Perdendo noite de sono, esperando amanhecer Não suportando a solidão, abra a janela Veja escrito o nome dela na palmeira do quintal Volto pro quarto tão nervoso e enciumado Ao saber que a teu lado está dormindo meu rival Eu não entendo as mulheres deste mundo Foi um simples vagabundo que ganhou meu coração Trouxe o luxo, glória e tanta riqueza Para viver na pobreza foi cruel tua decisão Não suportando a solidão, abra a janela Veja escrito o nome dela Veja escrito o nome dela na palmeira do quintal Volto pro quarto tão nervoso e enciumado Ao saber que a teu lado está dormindo meu rival Eu não entendo as mulheres deste mundo Foi um simples vagabundo que ganhou teu coração Trocar-se o luxo, glória e tanta riqueza Para viver na pobreza foi cruel tua decisão Eu não entendo as mulheres deste mundo Eles perguntam por que sou um homem triste Qual é a mágoa que em meu peito existe Por que eu vivo cabisbaixo a pensar E muitas vezes sem querer ponho a chorar Fico calado não respondo pra ninguém Porque razão sou um homem triste Mas se preferem vou contar a minha história Porque somente a dor existe para mim Tem um passado que nem gosto de lembrar Tinha uma esposa, uma filha e tinha um lar Eu era um homem com a alma sem ferida Mas o destino quis mudar a minha vida Em uma tarde de regresso a meu lar Não encontrei a mulher que mais amei Partiu com outro sem me dar explicação Levando a filha tudo aquilo que sonhei Hoje ferido pela faixa da traição Tanta revolta atingiu meu coração Vou suportando a dor que em meu peito existe Não fiz vingança mas tornei-me um homem triste Um homem triste sem parentes e amigos Sem um destino sem amor sem ilusão E pela vida vou levando a minha cruz Em minha estrada só existe solidão Já que eu não tive a sorte de viver E ter você meu bem a meu lado Eu preciso ser mais forte para resistir E viver conformados Se é que o destino existe Não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta Eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar como vai você Se está tudo bem Embora sabendo ter vive ao lado de outro Eu me preocupo É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito Eu seria um boêmio perfeito E dos botiquis um eterno freireis Mas eu Prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito Eu seria um boêmio perfeito E dos botiquis um eterno freireis Mas eu Prefiro curtir com dignidade Prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Eu bebo somente uma vez por mês Na sua vida Na sua vida fui apenas grão de areia Não representava nada Seu orgulho era demais Você rainha Meu humilde e tão pequeno Mas o nosso Deus querendo Muita coisa a gente faz Por muitas vezes Por muitas vezes Eu sofri a humilhação Dominei meu coração Pra poder tudo vencer E um grão de areia Construí o meu castelo Com capricho e com esmero Para mim e pra você Quanta tristeza você me proporcionou Muito cedo me deixou E com outro foi orar E com outro foi orar Abrei as mãos E as portas eu fechei E pra Deus até jurei E ninguém mais E ninguém mais sei de amar Mas o destino Fez com que naquela hora Caprichou e veio agora Ela teve que voltar Ela teve que voltar Mas desta vez Eu fui um pouco mais forte Eu tranquei todas as portas Para nunca mais entrar Hoje ela vive Hoje ela vive Sem guarida pelo mundo O seu amor vagabundo Ninguém mais quis aceitar Todas as flores Saíram do seu caminho E ficou somente espinho Pra poder lhe castigar Você que disse ser honesta Importante Não passa de uma farsante Muito mal agradecida Eu que segui Sua vida passo a passo Também vi o seu fracasso De mulher pobre caída Eu que segui Eu que segui Sua vida passo a passo Também vi o seu fracasso De mulher pobre caída Sei que é interesseira Seu amor é o dinheiro Seus abraços e seus beijos São de quem chegar primeiro Do mercado do amor O velhão da sua vida É por isso que eu digo Que é mal agradecida Por ser bonita Você quis comprar a fama Hoje ninguém mais te ama Já perdeu o seu valor Quem foi seu fã Esqueceu seu endereço Hoje você não tem preço No mercado do amor Quem foi seu fã Esqueceu seu endereço Hoje você não tem preço No mercado do amor Sei que é interesseira Seu amor é o dinheiro Seus abraços e seus beijos São de quem chegar primeiro Do mercado do amor O velhão da sua vida É por isso que eu digo Que é mal agradecida O velhão da sua vida O velhão da sua vida O velhão da sua vida Meu amor lá em casa Meu amor lá em casa É bastante grande Meu amor lá fora Também é imenso Nos braços da esposa Eu penso na outra Nos braços da outra Na esposa eu penso A outra me disse Assim, desse jeito Querido, não deixe Da sua senhora A minha esposa Disse a mesma coisa Querido, não deixe Seu mundo lá fora Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e guarida Parentes e amigos Eu peço um favor Vocês não se metam Com a minha vida Estou levando a vida Que eu quero Na face da terra Sou um homem feliz Casei-me com uma No altar da vida Casei-me com a outra No altar da matriz A minha vida É um mar de rosas Duas mulheres Duas mulheres Gostando de mim O amor Na em casa Não quero que acabe O amor Lá fora Não pode ter fim Tenho condições Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e guarida Parentes e amigos Eu peço um favor Vocês não se metam Com a minha vida Amor e guarida 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 E near indio Amor e guarida Amor e guarida Sou eu o dono da noite, conheço o frio da madrugada Sou boêmio sem saudade, eu não tenho amor, eu não tenho nada Sou sentinela da lua que ilumina o céu azul Eu sou o homem de pedra cantado em verso de norte a sul Eu sou o homem de pedra cantado em verso de norte a sul Sou eu o homem de pedra que o poeta já descreveu Sou o silêncio que fala de um coração que tanto sofreu Eu sou filho do passado e do presente recordação Eu sou o homem de pedra, imagem fria da solidão Eu sou o homem de pedra, imagem fria da solidão Eu sou o homem de pedra, imagem fria da solidão Eu sou o homem de pedra, imagem fria da solidão Eu sou o homem de pedra, imagem fria da solidão Eu vejo a turma toda curtindo meu bolerão Casais e namorados na penumbra do salão Que roste os bolados, eles vão de lero, lero Com chanhas e chameiros no compasso do bolero A madrugada é fria, o salão em múlti cores Eu canto meu bolero para mais de mil amores No fundo da nostalgia, eu embalo os corações No mar das esperanças, nas marés das ilusões Vai meu bolero, diga pra aquela mulher Eu estou desesperado, quase morto de paixão Eu não suporto ver a flor da minha filha Nos braços de outro homem, lá no meio do salão A madrugada é fria, o salão em múlti cores Eu canto meu bolero para mais de mil amores No fundo da nostalgia, eu embalo os corações No mar das esperanças, nas marés das ilusões Vai meu bolero, diga pra aquela mulher Que eu estou desesperado, quase morto de paixão Eu não suporto ver a flor da minha filha Nos braços de outro homem, lá no meio do salão Vejo a nossa casa tão iluminada Meu Deus, quanta dor, toma conta de mim Às vezes ela fica até madrugada Até que a noite começa a ter fim E corre a orgia, a casa é pra isso É o compromisso de seus moradores Olhando as pessoas que dormem ou sentindo Algumas entrando e outras saindo O objetivo é curtir seus amores Lembrando eu tenho chorado Porque no passado já foi nosso lar Não suportando o que você fazia Resolvi um dia e sai de lá A casa foi mudada então Que humilhação acabei de ter E a dor maior que agora me arrasa Ainda na casa reside você Olhando de longe seu corpo enfeitado Ainda é bonita como eu conheci Mas eu mudei tanto e estou arrasado Porque na verdade jamais te esqueci O destino deu-me tristeza demais Pelo que faz e o que você me fez Pois há outros homens você dar carinho Enquanto eu passo as noites sozinho Nem ao menos posso também ser freguês Lembrando eu tenho chorado Porque no passado já foi nosso lar Não suportando o que você fazia Resolvi um dia e sai de lá A casa foi mudada então Que humilhação acabei de ter E a dor maior que agora me arrasa Ainda na casa reside você Se for preciso pedir de joelhos Vou ajoelhar e lhe pedir perdão Me mandei embora, sei que fui errado Mas ficar calado não é solução De que me adianta carregar orgulho Ter um coração triste e amargurado De que me adianta dizer que não amo Chorar escondido lembrando o passado O amor é lindo, o perdão existe Em meus dias tristes, preciso por fim Sou muito amoroso, não sou orgulhoso Querida, lhe peço, volte para mim Sou muito amoroso, não sou orgulhoso Querida, lhe peço, volte para mim De que me adianta carregar orgulho Ter um coração triste e amargurado De que me adianta carregar orgulho De que me adianta dizer que não amo Chorar escondido lembrando o passado O amor é lindo, o perdão existe Em meus dias tristes, preciso por fim Sou muito amoroso e não sou orgulhoso Querida, lhe peço, volte para mim O relógio da matriz lá do meu bairro As badaladas estão me deixando louco Eu me recordo de uma triste despedida Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco Oh relógio, por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Todos os dias quando chega a tardezinha Que o relógio bate às dezoito horas Meu coração acompanha às batidas Desde o momento em que meu bem foi embora Oh relógio, por que não para pelo menos um instante Oh relógio, por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante É um martírio gostar de quem ama ao outro Meu sofrimento um dia tem que ter um fim A esperança é a esperança A esperança é a última que morre É um martírio, por que não para pelo menos um instante É um martírio, por que não para pelo menos um instante